Yeah, yeah, yeah! Woo! Yeah! Ok, yes sir! É assim... You all see me, I'm Illy 100 barras you can bet 99 Liri Mas niggas morrem só com 24 pack biggie Dai a Cesar o que é de Cesar I deserve it the way I speedy Por isso é que tenho much love and respect in my city Girls no meu phone não tão a falar de Siri I got the juice como um Dai Kitty E rap money? Muitos dizem que é impossível I'm not with it Sempre persistente Cleva e consistente Haver a glória de MCs que não rapam o suficiente Sou trash rap As niggas não preservam o meu ambiente Ao menos são consistentes como eu Cause me? I've been the best Tô no mínimo ET No BS As rimas são sempre facts, Joe TS Eles falam de VS São muitos anos bons nesta estrada Que nem uma VX Just to give you a glimpse É desde os 15 Alguns zangam Porque eu faço isto Parece ser simples As letras provocam cliques Tipo são links Transforma isto em Game of Thrones Para os fics Que já são kings Muses is one of the only things I wanna accomplish I'm gonna do what you love Go what you do shit Meus pais que não ouçam Mas que se lixam o office Se não o próprio Não aqueles com 5 bosses Com a ser sincero Que não faz-me sentir um loser Essas dão de fatos e óculos Assim não te tornas super Mas todos sabemos Seguir um sonho não é fácil nunca E tipo indica que serei mais um a desistir da luta Pensamentos da madrugada Mas estamos listo pra amar Inventarem mais nada Então procura ser completo Pra tua cara a metade E tenta não morrer E se sentem conhecerem-nos de verdade Yes sir It's your boy Nine of the silver You know what it is Yeah Save that Até... não Calma lá Ok Man my fans got me looking like Pac out here Minhas letras é tipo fazer faculdade a ouvir Se sou melhor Get the fuck out here Essa pergunta é frequente até resposta Get the fuck out here Legend like Kobe nigga I'm so great Então porque não fazem como os Lakers No hate This me Vou-te humilhar com os meus skills vivas Acordar na boca do povo Colgate Punch Lion King do momento E disse ao Nico Que a coroa fica entre nós Mas não é nenhum segredo Porque nota-se com o que temos feito You can see that nobody is fucking safe Nigas não levam jeito Linhas softs tipo EH Que vem no lápis Até respeito mais o Pitbull E o damn puppies MCs estão a dançar desde o início pra me superar What can I say? Can't touch this Johnny, isto me fica Tanto talento ou a pobreza não se justifica Então aquele que me odeia e me crucifica Não tem diferença com a Shelly É um pussy nigga Enlouquece Se te passam toda a minha music nigga É muita knowledge no USB Lucy nigga Inglójece So Sitt들 Anschlan Es No Los Os